Pessoal, boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde, doutora Luciana Já vi que está aí, né, online Estava aqui apagando fogo Estou com duas Duas ordens judiciais Para a internação compulsória Então hoje foi o dia de Eu pensei assim, ó Se Tsunami tivesse a capacidade De encontrar a sazão, João da Aliança Hoje tinha vindo até Tsunami Porque furacão e terremoto já teve Mas graças a Deus Entre mortos e feridos estamos salvando Gratidão a todos Que estão presentes Superintendentes Os diretores Os secretários e os técnicos, gratidão Vamos dar início A nossa Segunda reunião extraordinária, né Segunda extraordinária, não é isso? Não, acho que é a primeira É a extraordinária A primeira Desculpem Primeira reunião extraordinária Da CIB Doutora Luciana Boa tarde, ideia Boa tarde a todos A gente É a nossa primeira Extraordinária Estão presentes aqui Os nossos superintendentes Doutor Sandro Viviane Leão da Performance Neu Zilma Renato Candice Susmep Então Do ponto de vista da SES Temos quorum Cosemes também? Cosemes também, doutora Então vamos dar andamento É uma reunião extraordinária Daquelas de pauta específica Relacionada a emendas parlamentares Então a minha sugestão É a gente fazer aquele mesmo Modus operandi A gente ler tudo E aí se não houver Nenhum questionamento específico Pactua Pode ser? Pode sim Pactuado Então vamos lá Discussão e pactuação Projeto técnico De transporte sanitário Eletivo Ambulância tipo A Bela Vista de Goiás Campinas Sul Córrego de Ouro Edeia Firminópolis Volvelândia Inaciolândia Ivolândia Uirapuru Santo Antônio de Goiás Campinas Sul Campos Belos Iporangatu Todos com as respectivas Emendas parlamentares citadas Deia Acho que você está sem áudio Transporte sanitário Eletivo Veículo de transporte sanitário Com acessibilidade Para um cadeirante Os municípios Bom Jesus de Goiás Mairi Potágua Marzagão Nova Ordem Doutora Seu alto está fechado A vida inteira Ou só agora Só no finalzinho Pode começar Foi até o cadeirante Aí começou a elencar Quais são as propostas Então as propostas Para os municípios Bom Jesus de Goiás Mairi Potágua Marzagão Nova Aurora Três Ranchos Campo Alegre de Goiás Cromínia Vianópolis E Campos Belos Todos com as respectivas Emendas parlamentares citadas Pelo acesso Pactuado Cosênios Pactuado 1.3 Projeto técnico Para transporte sanitário Eletivo Microônibus Os municípios De Kumari Adelândia E Cidade Ocidental Todos com as respectivas Emendas parlamentares citadas Pelo acesso Pactuado Cosênios Também Pactuado E 1.4 Equipamentos e material permanente Córrego de ouro Equipamentos e material permanente Tumbiara Rubiataba Goiatuba Santa Helena de Goiás Chapadão do Céu Ipiranga de Goiás Mais um para Ipiranga de Goiás Carmo do Rio Verde Colinas do Sul Bom Jardim de Goiás Porangatu E dois para Porangatu Um para a Estratégia da Saúde da Família E outro para o Hospital Municipal Todos com as respectivas emendas parlamentares citadas Pela Secretaria de Estado de Saúde Pactuado Cosênios Pactuado Não sei se a gente tem alguma coisa de inclusão de pauta Ou se fecha nessas que estão aqui Eu acho que a Alice já me mandou a última versão Acredito que citamos todas Doutora Luciana Pois não? A Deuzana está com a mão levantada E não sei se mais alguém tem alguma dúvida Eu tinha aberto o microfone aqui Doutora Mas parece que outras pessoas levantaram a mão primeiro Vou esperar os colegas Pode ir Eu tinha mandado para a Alice também Três emendas parlamentares também Da atenção especializada E de material permanente Que é do deputado João Campos Bela Vista de Goiás A Bela Vista chegou, gente? Não está aí, não? Olha aí, olha lá em Bela Vista Nós encaminhamos para o Adênio Da Regional Centro-Sul Doutora Luciana Tem também uma de Tem uma de Cachoeira Dourada Que chegou agora Que eu estou fazendo uma inclusão E chegou um ofício de Acreúna Que é a estruturação da atenção básica De aquisição de equipamento Material permanente para o UBS É uma emenda E também uma outra de Vila Propício Só o ofício Não veio a proposta Então, assim A gente está aqui só com o ofício Então não tem jeito de fazer Porque não sabe O que é Porque não veio a proposta E nem a diligência Nenhum nem outro Ou nenhuma das duas Agora, essa de Bela Vista Eu estou olhando aqui Porque Tem uma de Bela Vista Primeira Qual que é? Está faltando A de Bela Vista Que passou primeiro Foi da ambulância Está ok Aí essa é da atenção especializada Material permanente Que seria nessa última pauta aí Que nós mandamos também Enquanto a Lir se verifica Três ranchos A gente citou Sim Vou conferir o que foi Ambulância Transporte sanitário eletivo Acessibilidade de um cadeirante É essa? De três ranchos Essa de Bela Vista Não chegou Gente Nós não recebemos aqui Mas a irmã também foi citada Obrigada, doutora Luciana A colega está questionando No chat Mas foi citada também Pessoal, eu vou colocar aqui No chat, doutora Luciana O arquivo da última pauta Que a Lir se encaminhou Porque aí o pessoal Às vezes não escutou Às vezes está acompanhando Virtualmente a reunião E acompanhando outras coisas Não conseguiu Estou colocando aqui agora Não foi Ótimo, já aqui Conferindo Foi Marzagão sim Acessibilidade de um cadeirante Não sei por que Que não quer carregar aqui Não, inclusive Assim, acho que mais uma vez A gente precisa Reiterar, né Toda vez que o secretário Vai encaminhar a solicitação De pauta relativa À emenda parlamentar E que tem a diligência É preciso que encaminhe o ofício Para a secretaria executiva da CIB Com o plano de trabalho E com a diligência Que vem lá no sistema Para que isso possa ser Constar em ata Reiterar mais uma vez Assim, que às vezes E como tem serviço de assessoria Também Às vezes pode ser Que alguém deixa passar Meio que batido E aí não vem para a pauta Então precisa ficar atento Com essas questões aí Posso falar, doutora Luciana? Pode sim, Deusana Então, só O que eu ia falar antes A Alice já falou Que a churra dourada Que entrou Está tudo certo Mas aí eu só vou Fazer uma fala A título de colaboração Para ter resolução CIB É no caso Com as portarias de regulamento, né É no caso de emenda Que está indo para transporte sanitário No caso de equipamento É só se tem uma abrangência Por exemplo Tomografia Mamografia Uma ressonância E aí precisa de ter Essa resolução Porque tem uma abrangência O serviço que vai Ter uma região Outros municípios Que vão também fazer Usar também esse serviço No caso de equipamento Ou é só para mim? Oi? Então, assim No caso de equipamentos Que não tem essa complexidade Não exige a resolução CIB, não Eu estou falando Porque a secretária Ela falou que mandou E são equipamentos Se for equipamentos Assim para o hospital Ou para a atenção básica Não há necessidade Pode estar dando ciência Mas resolução mesmo É só no caso De transporte sanitário De atura do SAMU Quando é troca Ou a questão de equipamentos Que tem uma abrangência Uma complexidade maior Deusana, muito importante A sua contribuição E aí eu aproveito Para ir para o outro lado Lembrar que a partir do momento Que existe resolução CIB Existe pactuação E existe a compreensão De que esses equipamentos Ou transporte sanitário São de abrangência regional Então, na hora da resolução CIB Todo mundo concorda Pactua, solicita Mas na hora que a gente precisa Dessa utilização Do ponto de vista regional Muitas vezes existe questionamento Ou a compreensão incorreta De que é para uso exclusivo Do município Então, toda vez que a gente Pactua alguma coisa em CIB Que o Estado precisa pactuar Junto aos municípios É porque existe Abrangência regional Então, a gente tem Essa compreensão De que a gente tem Toda a disponibilidade Para liberar as emendas Para fazer CIB extraordinário Mas a gente tem Aquele combinadinho De que tudo tem que ser Discutido em si E precisa ter Essa compreensão De que é regional Não é escopo exclusivo Municipal A Patrícia está Com a mãozinha levantada Carlos também Acho que eu vi até A filha do Carlos Indo dar um beijo Se eu não perdi Carlos está na frente Levantou a mãozinha Antes de mim Não, eu é mais É para pedir socorro mesmo Eu tive a minha diligência Me apresentada agora No final da tarde E eu não consegui enviar Para a Lirce Para poder fazer Essa inclusão de pauta Doutora Aí eu queria saber Se eu posso enviar Esse meia agora Para a Lirce E a gente pode Incluir aí Porque o meu Tenho a diligência Do Ministério Mas é a questão De equipamentos Material permanente Emenda parlamentar Com o plano de trabalho Do FMS Aí eu queria só Saber isso Que a gente pode Fazer dessa forma Para poder incluir hoje Se não A gente vai na próxima Cib Encaminha correndo E reza para a Lirce Conseguir avaliar Até o final da reunião Tá, João Eu vou pedir para ela Para fazer isso agora Obrigado, viu, doutora Obrigado, Patrícia Obrigado, Jaque Que isso Minha fala Era essa do Carlos Que Mesmo sendo equipamentos Até para a atenção primária Para a UBS E tudo Todas as emendas Estão dando diligência E estão pedindo Resolução Cib Não está mais Como antes, né Que a gente só passava O que era Para atendimento E abrangência regional, doutora Até equipamento Para a unidade básica De saúde O Ministério Está pedindo Diligência Resolução Cib Está dando Como diligência E na diligência Vindo a solicitação De resolução Cib Mas eu penso Até que poderia Entrar aí Um argumento Para a equipe técnica Do Ministério Porque eles sempre Colocam o telefone Lá, né Porque eu estava A portaria Ela saiu agora Dia 30 de março Os municípios Estão desde fevereiro Colocando As emendas E aí fica na expectativa Do que vai ser exigido E aí ela saiu agora Dia 30 de março E eu fiz a leitura O único item Em que ela pedia Que tivesse Resolução Cib Era no transporte sanitário E incremento E equipamentos Não tinha Aí eu penso assim Que talvez Conversar direito Com a equipe Do Ministério Lógico agora Fazer esse trâmite Mas assim E com o encontro De informações Porque na portaria Não fala A gente sempre tem Por premissa Não prejudicar Ninguém Por questões De ordem Burocrática Mas é muito importante Isso que a Deuzana Está trazendo E acredito Que às vezes É uma dificuldade De compreensão Mesmo dos técnicos Do Ministério Em função Dessas modificações Às vezes Equipe muito nova E fica meio perdida Então acho Que a gente pode Trabalhar Pelos dois lados O que Apresentar A documentação Adequada Com o que Precisa ser entregue A Cibia Lir-se Dando ok A Secretaria De Estado De Saúde Concorda Com a pactuação Agora ao mesmo tempo A gente entrar Em contato Com o Ministério E conversar Com a área técnica Lá também Para alinhar isso Porque o conceitual É exatamente Isso que você trouxe Deuzana Seu pacto em Cibia Porque tem Pacto regional Senão Não tem necessidade A gente fica Correndo atrás Do rabo Desnecessariamente Perde A força Da pactuação Bipartite Se a Patrícia Precisar de resolução Cibia Para comprar Estetoscópio Para a unidade Básica de saúde Tem alguma coisa Errada A emenda A emenda Que a Verônica Está passando Ela até pediu Para eu Se tivesse que ter fala Explicar Equipamentos Para o BES Também E o do Carlos Pelo que eu entendi Também é Né Carlos Equipamentos Para o BES É diligência O meu é hospitalar Mas é Hospitalar Mas já Comprando uma tomografia Lá Ele vai mandar Doutora Luciana De Bela Vista Só chegou Ofício E chegou Uma diligência De uma ambulância Só Então pelos ofícios A gente não dá conta De fazer Porque tem um ofício Que tem uma planilha Com vários números De emenda Aí tem lá De qual é o deputado Qual é o assunto E qual o valor Mas se não tiver Por exemplo Se for emenda De compra de equipamento A gente A gente tem que pegar O equipamento Lá na proposta A gente coloca Por ambiente Do jeitinho que vem Como o pessoal Do ministério Nos orientou Que tem que A gente não pode Nem somar Por exemplo Tem três computadores Um lá no ambiente O outro no outro Nós não podemos colocar Nós temos que colocar Seguindo a proposta Então assim De Bela Vista Só vê isso Não vê A proposta E nem diligência E a diligência Que tem É só de ambulância Lirce Deixa eu falar Aqui um minutinho É a Vanessa De Bela Vista Esse aí Do projeto Da ambulância Ok Já passou E já foi pactuado Esse das emendas É só a título Realmente de informe Igual os meninos falaram Ela não tem Diligência ainda Mas quando chega Lá na frente Dá diligência Por isso que A assessoria De convênios Nossa Pediu Para eu Estar passando Essas emendas São todas federais E todos Para atenção Especializada Hospital e centro De especialidade Por isso que eu coloquei Número de proposta Para onde que era E o valor Agora se dentro De cada proposta Você quer A lista De todos os equipamentos Aí depois eu mando Então E aí não vai dar Para passar Nessa CIVI de hoje Né Mas aí eu estou passando Por esse motivo Por isso que ele Só foi Ofício Ele não foi Projeto Você entendeu Que é confusão Pois é Mas que é só Para informação Não tem Não Então é o seguinte Gente O que vocês estão fazendo É confusão Com as propostas Aquilo que vai Para a pauta E aquilo Que vai Sem informação Outra coisa Essas informações Se for de acordo Com a cotaria Que é 163 Do Ministério da Saúde Vocês tem que trazer Aqui Porque nós temos Que nós temos Que registrar isso Bater um carinho Para vocês terem Isso guardado Eu conversei isso Com a pessoa No Ministério ontem Essas que vocês Querem informar Que querem informar A CIVI Não é A informação Não vem para a pauta Dessa forma Vocês trazem O ofício Com a relação Das 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 emendas Nós vamos bater Um carinho Que recebemos Porque o dia Que o Ministério Cobrar de vocês Vocês tem Essa informação Que recebeu aqui Vocês estão fazendo Confusão De emenda Para ser aprovada Hoje E emenda Para a informação É outra coisa É outra coisa Doutora Luciana Edeia Patrícia E demais E Lirce Considerando Considerando Que a CIVI Vai ser semana que vem E que o prazo Ele está Ele está Exíguo Pelo seguinte sentido Na quinta-feira Dia 21 É feriado E aí a gente vai ter Um ponto facultativo Na sexta E aí já vem O sábado e o domingo E o prazo Para os municípios Colocar isso no sistema É dia 25 E aí precisa Então das resoluções Assinadas Disparar isso Para os municípios Então a questão Está nessa Porque assim A CIVI Ela vai ser imediatamente Um dia antes do feriado E a gente Ter que correr com isso Então talvez Não haja tempo Eu sugiro Que essas Que chegaram certinhas A Lirce Já faça as resoluções Já coloca no SEI Já faça a assinatura Dessas As demais Os municípios Então Organizem Aqueles municípios Que verificaram Na pauta Que Por exemplo A menina de Tumbiara Está falando aqui comigo Que a questão A emenda deles É de atenção especializada Está na pauta De atenção especializada Mas ela é de unidade básica O que a gente vai solicitar Eu consegui colocar A pauta aqui A última pauta atualizada Que a Lirce encaminhou Verifiquem se a redação Está certinha E entre em contato Com a Lirce Lá para poder Organizar A redação Certinha da resolução Eu acho que pode assinar Eu acho que tem outras questões Acho que a gente está perdendo energia Com alguns detalhes Sendo que tem outras questões Que a gente deveria Prestar mais atenção Que seria a questão Dos projetos técnicos sanitários Dos municípios E o regional organizado Né Esses Acho que isso precisava Né É algo que a gente precisava Dar mais atenção Né E que no entanto Alguns ainda não estão organizados Né Então acho que a gente pode encaminhar sim O que vocês acham? É a minha sugestão Concordo Também concordo De acordo também O que já foi apresentado Que está correto Que está em pauta Que a gente conseguiu validar Que é a forma correta Pactuado nessa CIB extraordinária A gente já vai dando andamento Nas resoluções O que ainda tiver alguma dúvida Alguma pendência Ou que nessa questão mais conceitual Que a Lirce trouxe Se é só uma informação Ou se é uma resolução CIB A gente trabalha nessa semana Para alinhar E aí pactua Na nossa CIB De quarta-feira que vem E a gente se compromete Aqui no Estado Também a agilizar A confecção A gente já vai Com essas resoluções prontas Isso Vai redondinho Porque aí a gente Pactuando Já coloca no CIB Já assina Já dá andamento Isso E a Carla está colocando Aqui no chat A questão do fluxo Eu também acho Eu já tinha falado mais cedo Que eu acho que isso precisa Ficar esclarecido de novo E aí talvez caberia Assim, não sei Uma sugestão Caberia uns modelos De ofício Para encaminhar Aquelas emendas Que são só para informe O modelo de ofício Para as emendas Que têm a diligência Para aprovação Do material Dos equipamentos Sabe? Assim, num modelinho mesmo Para não ter erro E até para facilitar O trabalho Das meninas na CIB Vou dar uma sugestão aqui Já aqui de encaminhamento A doutora Viviane Nossa superintendente Da escola Está na sala A gente faz um videozinho Daqueles Autoinstrucional Que mostra exatamente Apresenta Grava qualipse Como é que tem que ser feito E tal E aí a gente encaminha Para vocês Junto com os modelos Com os templatezinhos Que aí Porque quando a gente Apresenta no GT Sempre é válido Claro Mas às vezes Não tem o gestor Não tem o outro Técnico que faz Não estava presente E tal E a informação se perde Com o vídeo A gente deixa no site Do acesso Fica ali de fácil consulta Qualquer tempo Pode ser visualizado E fica essa educação Permanente mesmo Que é o que a gente defende E aí com o vídeo A gente já trabalha Também nos modelos E encaminha para vocês Pode ser? Fica bom? Muito bom E a gente compartilha também No site Que ficou Porque o técnico Que elabora Tem ali acesso Tempestivo A como fazer E a gente não Não tem essa Perda de conhecimento Em função da Da rotatividade Que a gente sabe Que é grande Não só aí Mas aqui no estado Doutora Luciana A de Joviane A resolução Já está pronta É porque a gente Aqui todo mundo Correndo o tempo Todo Para elaborar Essas resoluções E nós esquecemos A nossa CIB Da semana que vem A gente já assina E já dá andamento Também E aí a nossa garota Da CIB A Alice Vai gravar O nosso vídeo Para a gente Disponibilizar Para vocês terem Esse fácil acesso Também com relação Ao fluxo E ao como fazer Combinado? Ok Então fechado 18h05 Em Brasília Quer dizer Em Goiânia Eu só gostaria De verificar Se chegou Na CIB A gente já está aí Que a gente encaminhou Já no final da tarde E eu também gostaria De saber Da de Nova Roma A gestora Estava presente Mas a internet Lá não Ajudou Ela a cair De Jatay Não chegou E nem de Nova Roma Então amanhã A gente entra em contato Com você Tá Alice? Ok Ok Então amanhã Também eu entro em contato Porque foi Que a minha via e-mail Talvez foi no e-mail Errado Tá? Pode ser Pode ser Tá? Agora gente A gente está sofrendo Muito aqui Com essas coisas Eu até Vou choromingar um pouquinho Porque tem uma coisa É o tempo todo Chegando documento E outro detalhe Documento faltando E eu fico aqui Além de ficar no e-mail Respondendo Ainda no celular O tempo todo Pedindo documento Ligando Hoje eu liguei Não sei quantas vezes Não sei Quantas vezes eu fiz ligação Aqui hoje Então assim É complicado E aí o pessoal Tem que estar mais atento Com um tempo Um tempo menor Porque senão a gente Fica muito complicado Aqui Pensar no tempo Porque tem que chegar Até aqui Os documentos Porque é muito complicado Para nós Vamos pensar Nessas estratégias Também Para qualificar O fluxo Acho que sempre Vale a pena Verdade Verdade Muito bom Então Muito obrigada A todos Um excelente Final de dia E vamos Para as próximas Agendas Que eu sei Que a nossa agenda Não fecha agora Abraço Toda a diretoria Dos secretários Municipais Corpo técnico Do COSEMES Da SES Beijo Obrigada a todos Beijo Beijo para vocês Com Deus Obrigado gente Obrigado